Música Notaigames de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo aqui falando sobre a Master Liga Online Isso mesmo, vocês não estão enganados Tem um site aí chamado Torneios Online, vou deixar todo o site e todos os contatos, grupos do WhatsApp dele Tudo na descrição, pra caso vocês tiverem qualquer dúvida, porque eu sei que muita gente vai ter muita dúvida Então entrem em contato diretamente com ele lá pelo WhatsApp, beleza? Vai estar aqui na descrição o site, pra vocês cadastrarem e também o WhatsApp Então, a Master Liga Online no FIFA 18 e também tem no PSM 18 Porém agora eu venho aqui convidar vocês a participarem da Master Liga no FIFA 18 Que está aberta, estão abertas as vagas, são limitadas e vocês podem se inscrever aqui abaixo Eu já fiz meu cadastro aqui, mas vocês vão entrar no site, vou até mostrar aqui pra vocês Mas não são apenas a Master Liga, também tem Copas, como vocês podem ver aqui Porém essa Copa já está finalizada, tem Copa de FIFA e de PES, que vocês jogam com times normais A Manchester, Real Madrid e tal E vocês disputam essas Copas com Pro Players ali, que fera do PES Também tem os feras lá do FIFA Porém agora eu vou mostrar pra vocês a Master Liga Que muita gente queria participar de Master Liga, né? Queria jogar Master Liga Online, só que não tem como fazer isso no PES e no FIFA Mas tem como fazer por esse site Então pra quem não tem cadastro, entra aqui e logue em Master Liga e escolhe a plataforma Se é no PS4 no PES ou no PS4 no FIFA ou no Xbox One no FIFA Então escolhemos aqui no PS4 FIFA Vocês criam o novo cadastro de vocês aqui Ou logue em caso você já tenha Lembrando que tem premiações também E tem uma taxinha bem pequena ali de valor pra vocês participar Se eu não me engano da Master Liga são 30 reais por 3 meses Que é por trimestre Então vale muito a pena vocês terem premiações ali Pro primeiro, pro segundo, pro terceiro colocado Tem premiações de camisetas Deixa eu até ver se não dá pra ver aqui Camiseta do PES, do FIFA Tem fones pro Play Às vezes eu sorteio até Play Playstation, Xbox Jogos Dinheiro Como o da Copa aqui Até mil reais vocês podem ganhar Tem a loja virtual aqui Se vocês não quiserem ganhar a camiseta Querem comprar de uma vez Dá pra você comprar aqui Tem o do PES E o do FIFA Que cara, sensacional as camisetas Olha aqui isso Sensacional Deixa eu ver se tá ampliada aí Camisetinha do PES E essa aqui é a do FIFA Não, mano Sensacional Sensacional mesmo Então a Master Liga Vamos lá pro meu painel Beleza Depois que eu já criei tudo Já paguei Já tô com meu painelzinho criado Vai ter aqui Vai ter aqui todas as equipes Utilizadas abaixo Você tem que prestar atenção Pra não escolher uma igual E vocês vão ir associar A Master Liga PES 4 FIFA Daí aqui abaixo É um chamado Vocês colocam aí O seu nickname Seu nickname, né Seu telefone Seu e-mail E abaixo Escolhe o time de vocês Nenhum daqueles times Que vocês escolheram antes No meu caso Eu escolhi o Grêmio E aí vocês escrevem aqui Ah, por exemplo Grêmio Beleza Escolhi o Grêmio Mas como eu já tenho O meu já tá gerado Depois que eles Responderem seu e-mail Eles vão adicionar pra vocês E daí é só ir na página inicial Mas isso depois Tem que aguardar Não é na mesma hora Eu só vou mostrar aqui Porque o meu já tava Entendeu Mas pra vocês Vocês vão mandar o e-mail E vão ter que aguardar um pouco Daí depois É só clicar aí Página inicial Vocês vão ver aí Aí ó Meu time Grêmio Beleza E aí como é que funciona Vocês fazem um draft Dos packs Que é aleatório Isso aqui Coloca o draft pack Vamos tirar alguns Jogadores aqui Vamos utilizar o draft Vamos ver Que a gente vai tirar aqui Tan 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 Perrin Beleza Perrin Agora vai sair mais Carrick Olha aí Carrick Agora vai sair outro E veio Barnetta Beleza Barnetta Vamos ver quem mais vem Chaka E aí vocês vão esperando Isso aí vai montando O time de vocês É tudo aleatório E depois Enquanto vai Selecionando aí Eu vou falar pra vocês Depois vocês podem Negociar jogadores É uma Master League Online Vocês podem vender Podem contratar outros E tudo mais É isso aí Você negocia tudo Por ali Pelo sistema E é isso aí Fizemos o draft Temos aqui Alguns jogadores Beleza Alguns jogadores Vocês selecionem aqui Também se vocês quiserem Os jogadores Tem É aqui Aqui Precisa rar Seguir os jogadores Pra onde vocês quiser Peraí Pra ter uma ideia Sei lá Beleza E depois Vocês podem ver Meu plantel Aqui Tem o valor dele O valor de venda E o salário dele No caso O valor de venda Vai ser sempre Dez vezes maior Do que o salário Então Pra vocês Venderem ele E você pode Contratar também Os jogadores Daí Isso aí Vocês podem Fussar Depois No painel Podem perguntar Pelo whatsapp Como eu falei Tá tudo na descrição Pelo whatsapp Vocês perguntam tudo Ah quero Contratar Um jogador E vocês vão ver Aqui também Tem todas as regas Como funciona Tudo aqui Você pode dar uma lida Aqui por cima O site vai estar na descrição Tem tudo Beleza Como funciona E tal Você pode mandar mensagem Por aqui também Na verdade não Isso aqui Tu recebe mensagem Esquece Mensagem pelo whatsapp Ou pelo chat Aqui também Manda chat Que os caras Estão lá sempre Isso aí Vocês vão lançar Os resultados Também aqui Ainda você não tem jogos Mas aqui depois Você vai colocar ali Ah o cara levou O cartão amarelo O cara levou Tal jogador Levou tal vermelho Vocês querem colocar ali O resultado Foi tanto Foi tanto E vocês vão fazendo assim Transferências aqui Aí o cara faz proposta Cara Quero fazer proposta Sei lá Ronaldo Vou botar o chão no Ronaldo Ah quero fazer uma oferta Ó aqui ó Uma oferta de compra Pro chão no Ronaldo Pagamento em coins Só que eu nem sei Quantos coins eu tenho Daí o cara tem que ver Isso aí tudo né Tá ligado O cara tem que ver tudo Quantos coins o cara tem Tudo mais Deixa eu ver É isso aí O cara vai negociando O cara vai negociando tudo Aí controle financeiro A gente tem 3 mil coins Aí depois a gente vai Ganhando mais Vendendo jogador Ganhando partidas Etc E aí Vocês vão Tudo Perguntando pros caras aqui É de FIFA 18 E esse aqui tem início Dia 20 de março Não percam essa oportunidade Vão lá Você pode pagar Via Via Depósito Via cartão de crédito Se eu não me engano Também Então é super simples De participar É super simples Beleza E depois Você pergunta Aí no FIFA Como é que eu vou fazer Para colocar os jogadores Para o time Calma aí Que eu já mostro Como é que vocês fazem Aqui ó No FIFA O que vocês fazem Vocês vão lá E escolhem o jogador De vocês Beleza Por exemplo Aqui o cara escolheu O Atlético Mineiro Primeiramente Antes Vocês vão lá Em personalizar No FIFA Beleza Personalizar Depois transferências Entre clubes E aí escolhe o time De vocês Nessa opção Aqui você aperta O triângulo Vai botar ali Pesquisar por nome Ou detalhado Vocês que sabem Como vão escolher Eu acho melhor Pesquisar por nome Lembrando que se tiver Algum assento Algum caractere especial Você tem que colocar aqui Para pesquisar Ele vai encontrar O jogador de vocês Por exemplo O cara ali Botou o Messi O cara vai ali E seleciona o time Selecionou o Messi Ele botou o Brasil O time Atlético Mineiro E vai apertar o X ali Pronto Transferido para o Atlético Mineiro Depois aí Quando for jogar Vai selecionar o Atlético Mineiro Vocês vão jogar Com o time ali Já com os jogadores Daí Vocês só vão lá Em Amistoso Online Beleza Amistoso Online Vai em Nova temporada De Amistosos Escolhe o jogador O player Que tu vai jogar contra Que vocês vão se convidar Combinar entre si Tudo isso aí Dentro da plataforma Vocês vão ter O contato das pessoas E vai em Configurações Vocês vão escolher ali Como vai ser O esquema Que vai ser Tudo dentro das regras O tempo E tudo mais E o tipo de elenco É muito importante isso O tipo de elenco Vocês deixem ali Personalizado Personalizado Beleza? Deixa personalizado E pronto E pronto Você vai jogar Com o seu time Personalizadinho Contra o outro player E mano Vai ficar excelente Essa maçã liga É demais Dura vários Vários dias aí E vocês vão jogando aí E vão combinando Os horários Que vocês podem Podem jogar Os caras lá São super confiáveis Gente fina O DR18 Também é parceiro Aqui do canal Já fez Vídeo também Ele vai participar Ele já participou Ele vai participar Da próxima copa do PES Vai ter uma próxima copa do PES Que eu vou participar também Não sou um cara muito bom Mas é mais pela diversão mesmo Então Se você pensa Pô eu sou ruim Não vou participar disso aí Cara Esquece mano O importante é se divertir Entendeu? Porque Muitas vezes a gente vai jogar Contra Contra Online ali Com jogadores Aleatórios Que a gente só se estressa Jogadores derrubando Tudo mais E aqui não Aqui é o seguinte Aqui a gente vai ter A oportunidade Deixa eu voltar aqui pra página Aqui a gente vai ter A oportunidade de jogar Com jogadores conhecidos Que são confiáveis E qualquer problema De derrubagem Os caras vão denunciar E eles não vão mais participar Entendeu? Então não tem problema Que os caras jogam Na broderagem Não jogam com nada De jogo sujo É tudo jogo limpo Então Manos Link na descrição Tem o WhatsApp deles Os grupos Separados por plataformas Tem também O link do site Também ali Você pode entrar Pra comprar as camisetas Se vocês quiserem Vale muito a pena Manos Então Comentem aí Qualquer coisa também Que eu posso encaminhar vocês Se eu puder ajudar Alguma coisa E é isso aí Manos Espero que vocês participem Lá da copinha do FIFA Mês que vem Eu vou participar também Da copa do FIFA Tem a copa de times Também vou participar Então vai estar Muito legal Manos Então Já 20 de março Começa a Master Liga Do FIFA No torneios online Participem lá E é nóis Valeu Grisada Um forte abraço A todos Quem não conheceu O canal ainda Se inscreve aí Tamo junto Rumo aos 100 mil inscritos Valeu Um abraço Fui Que show you how Tchau Tchau Tchau